Doutor Mesa, compareça ao centro cirúrgico, por favor. Paul? Oi. O que está fazendo aqui? Disseram que sofreu um acidente. É. Como estou? Bom, considerando que se passaram cinco anos e você rolou uma escada abaixo, está muito bem. Bobão. Já se passaram cinco anos? Oi, Rebecca. Como está se sentindo? Melhor. Uh, quase. Quero que empurre minha mão com toda a sua força. Tá bom. É isso? Oi, eu sou o John. Desculpe, esse é o Paul. Agora com a outra. Ai, isso dói. Tudo bem? E... Está sentindo isso? Tô. Quem chamou você? Ah, o hospital. Eu ainda sou o seu contato em caso de emergência. Meu Deus. E veio lá de Boston? Tão longe. Não é assim tão longe. Ah, eu... Eu não acredito que eu causei isso. Ok, eu vou te dar alta hoje. Mas vai levar um tempo pra se acostumar com as muletas. Tem alguém pra te ajudar em casa? E eu me viro. Não, eu ajudo. Não posso te pedir isso. Você não pediu, eu me ofereci. Ai, isso é...